Interesses de países e empresas, fragilidades legais ou dificuldades de aplicação das leis restringem a contemplação dessas esferas. Então nós temos aqui a produção sustentável, justamente um debate que vem aumentando nos últimos anos. Então, principalmente desde a década de 80, a gente já vê essa preocupação com o meio ambiente. Aliás, uma preocupação um pouco anterior, principalmente ali na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que há um esgotamento de recursos naturais e começa a ter o discurso a respeito de uma nova forma de explorar esses recursos. Na década de 80 vai surgir o termo desenvolvimento sustentável. Então é pensar em desenvolver dentro desse tripé, o desenvolvimento humano, o crescimento econômico e a preservação ambiental. Então para ser desenvolvimento sustentável tem que ter esse tripé, tem que abranger esses três pontos. Vamos lá, sobre esses pontos, a gente vai ver que muitas vezes o desenvolvimento sustentável, ele não vai acontecer justamente por conta do interesse de países ou de empresas. Então a alta produtividade, a alta exploração. Então essas empresas produzindo mais, explorando mais, se tornarão mais poderosas, se tornarão mais ricas. E a gente vai ver justamente essa desigualdade, esse problema aí na questão da exploração dos recursos. E uma fragilidade legal, ou seja, leis que não atribuem aí como que você deve fazer para poder explorar esses recursos naturais. Então se vai explorar, seja um recurso como madeira, a água, se é o solo, deve existir uma lei para poder utilizar de forma sustentável. De forma que a gente continue tendo avanço tecnológico, que a gente continue tendo conforto, a humanidade continue tendo esse conforto, porém, preservando o meio. Então que o recurso natural, ele consiga ter ali também uma produção inteligente para poder, esse recurso, ele durar muitos e muitos anos. Certo? A relação com a humanidade e a natureza, durante muito tempo veio o discurso sobre o crescimento populacional e a exploração dos recursos. Então o que a gente observa? Um grande crescimento da população. Então a gente vai observar aqui, desde a Revolução da Agricultura, olha como que cresce essa população. E aí um pouco mais próximo, a gente tem esse gráfico aqui que ele vai mostrar, olha, essas linhas vermelhas aqui, esses pontos, eles estão justamente mostrando quando a população cresce um bilhão. Então nesse um bilhão, olha só, ela vai chegar a um bilhão, a população mundial, só em 1800. Então no finalzinho do século, no início do século XIX, que vai atingir o primeiro um bilhão de habitantes no planeta Terra. Olha só, de 1800 até 1930, um pouquinho antes de 1930, chega a 2 bilhões. Já em 1960, chega a 3 bilhões. Em 1980, a gente já ultrapassou ali os 4 bilhões. Chegando hoje, nós já temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Aliás, alcançando já os 8 bilhões. O que que acontece? Demorou ali 19 séculos, aliás, sem falar o antes de Cristo, né? Então depois de Cristo, 19 séculos para chegar até 1 bilhão de habitantes. E olha quanto vai encurtando o tempo para chegar nesses bilhões, tá? Para aumentar aí, para dobrar a população. Então a progressão que a gente está vivendo aí é muito grande. A população está crescendo em uma velocidade acelerada. Então nisso, o que que nós temos? O recurso natural explorado também está aumentando. Então o que que é necessário fazer? Um planejamento para o uso desses recursos. E é claro que observando esses gráficos, o que que é mais comum de verificar? É comum verificar que essa relação humanidade-natureza, o desequilíbrio é justamente pelo crescimento populacional. Então justifica, muitas vezes se justifica o crescimento de exploração dos recursos naturais pelo crescimento da população. Mas é importante a gente entender que o sistema, o modelo que a gente vive, também vai influenciar nesse consumo. Se existir um desenvolvimento sustentável, ou seja, o planejamento para o uso desses recursos, a população pode continuar crescendo. Mas a produção é inteligente, uma produção que vai durar muito tempo. Então ela se sustenta, ela se preserva. Então se você vai, por exemplo, a exploração de madeira, ir a uma floresta e retirar a madeira, é uma produção que a gente pode dizer que é burra. Por quê? Você depende daquele recurso para viver. Você depende daquele recurso para economia. Se você simplesmente retira ele, quando que você vai ter de novo? Agora, uma produção inteligente, como que ela seria? Você tem uma área. Nessa área você faz o plantio, tá? Então você retira uma parte da madeira e explora. Enquanto isso, tem vegetação crescendo. Então você vai, em cada momento, retirando a vegetação de um determinado espaço, tá? Mas você faz uma produção, em um mesmo espaço, você faz uma produção que ela pode durar muitos e muitos anos, até mesmo décadas. Beleza? Então aqui seria uma forma de desenvolvimento sustentável. Até mesmo fazendo a retirada de madeira, é possível fazer esse desenvolvimento sustentável. É possível fazer um desenvolvimento inteligente, tá? Preservando o meio ambiente. Beleza? E aí a gente tem que entender também que além do crescimento populacional, a gente tem um avanço tecnológico. Então a gente tem novas tecnologias. Até mesmo na agricultura, né? Você pode utilizar a tecnologia para preservar o solo. Você pode utilizar a tecnologia para poder fazer a produção ser mais rápida e não acontecer o esgotamento do solo. Então você vai tendo uma nova tecnologia, novos métodos de plantio para poder preservar o meio e continuar sempre produzindo. Além disso, nós temos a revolução industrial. Essa revolução industrial, é importante a gente entender que vai aumentar a capacidade de transformação da natureza. Então a revolução no século XVIII, né? A gente vai ter aí o sistema capitalista empurrando essa revolução para um sistema cada vez mais de consumo. Uma sociedade cada vez mais consumista. E a alta produtividade. Tanto que a gente vai ver o taylorismo, o fordismo ou até mesmo o toyotismo. Modelos de produção que vão buscar aí fazer uma produção em massa, uma produção em série. Então uma alta produtividade, desejando também um alto consumo. Lembrando que quando não teve esse alto consumo, a gente vai ter aí a crise, crises econômicas por conta de superprodução. Mas lembrado aí a crise de 1929, a quebra da bolsa de Nova York. A gente tem também a transformação do espaço natural. Então para eu aumentar o consumo, para que eu aumente a produtividade, o espaço natural também vai ter que ser transformado. E junto à revolução industrial e ao sistema capitalista, há um impulsionamento aí, a urbanização. E olha só a cidade, né? Muito boa, tem lá as funções dela para proteção, para desenvolvimento econômico, várias funções para essa cidade. Porém, as cidades, a gente vai ver o espaço natural, olha o quanto ele é alterado. Então aqui a gente vai ver isso também, a transformação intensa do espaço natural, transformando cada vez mais em espaços antrópicos, ou seja, espaços humanizados. Beleza? Também podendo ser chamado de espaços culturais. Cada brasileiro, só para a gente ter uma noção, cada brasileiro ele produz 1,1 quilo de lixo por dia. Então, dentro do seu consumo, o consumo básico ali, a média, 1 quilo aí, 1,1 quilo e 100 gramas de lixo por dia. É o que a gente pode chamar também de comida invisível. Porque o desperdício, além de todas essas embalagens que vão parar no lixo, a gente tem também comida que vai parar no lixo. Então a comida invisível foi produzido tanto, né? Esse tanto foi para, serviu para a alimentação da população? Não. É onde a gente vai ver também a questão da fome no mundo. Por que que tem tanta produção de alimento, mas tem gente também passando fome? Justamente porque não existe uma boa distribuição desse alimento no mundo. E outra coisa é o desperdício, tá? Por ano, a gente vai ver aí que chega a praticamente meia tonelada de lixo cada brasileiro. E é claro que o Brasil, né? O brasileiro nem é um dos maiores consumidores do mundo. A gente vai ter aí outras sociedades, outros países onde a sociedade é mais consumista ainda. Então uma produção ainda maior de lixo por dia ou por ano. Beleza? Então, aqui a gente tem a nossa aula de hoje. Tá falando sobre essa relação da humanidade e do meio. Mas espero que vocês fiquem ligados. Na segunda-feira nós teremos a aula para os estudantes da segunda série do Ensino Médio. A aula de História e de Química. Então eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.